As drogas foram apreendidas durante fiscalização da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal. 1.300 quilos de skank estavam no fundo falso de um barco que navegava pelo rio Solimões, próximo ao município de Manacapuru. Nessa embarcação em específico a gente percebeu um certo desconforto, nervosismo das pessoas que estavam sendo entrevistadas e decidimos fazer uma busca mais aprofundada na embarcação. Já no início da noite a gente encontrou 90 quilos de entorpecentes caletados, mas como já era uma noite já estava bem escuro. Na manhã seguinte a gente voltou às buscas e encontrou o restante de material que totalizou uma tonelada, mais de uma tonelada, 1.377 quilos de skank. Segundo a Polícia Federal, as drogas foram avaliadas em mais de 20 milhões de reais. Quatro pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As drogas foram embarcadas em Japurá. O destino final seria a capital do Amazonas. O que a gente já conseguiu concluir é que essa droga foi embarcada na cidade de Japurá. Ela tinha como destino aqui Manaus ou a região próxima à cidade de Manaus. O valor aproximado pelos cálculos do MJ, do Ministério da Justiça, ultrapassa os 20 milhões de reais. Além da embarcação, que também tem um certo valor, ali é apreendido.